Eduardo, boa noite Chico, vou relatar o problema que eu tive com a marca de Capacity Axis, eu comprei pela internet um modelo que eu gostava, o grafismo não estava achando em loja física, época de Black Friday ele entrou em uma promoção legal, um pouco abaixo da média do modelo, e eu comprei, a marca do livro e tal, recebi direitinho, da modelo Draken, que fique claro, da Axis, e ele, com o uso sim, poucos dias eu vi que ele tinha um problema que sempre que eu tirava da cabeça, aquele forro principal aqui, do topo da cabeça, ali na parte da frente, naquele encaixe ali perto da viseira, ele desencaixava, acabava saindo simplesmente do ato de colocar e tirar da cabeça, a não ser que eu tirasse cheio, cuidado, segurando o negócio, mas não é o uso normal do capacete, já estive de outras marcas e nunca precisei fazer isso, entrei em contato com o saque, até fiquei na dúvida se de repente pelo preço que eu paguei, não fosse alguma falsificação e tal, não desconhecia a falsificação da marca, mas a princípio não, fui atendido pelo saque da empresa, mandei vídeo, como pediram e tal, pediram pra me dar um código de escorrer, pediram pra eu postar pra eles, eles veriam, averiguariam se era viável fazer um conserto da mesma unidade, ou em último caso me substituírem por um outro capacete, o grafismo que eu escolhi, eles alegaram que tinha saído de linha, então pra mim, preservar a questão de gosto, eles iam tentar consertar esse, mas não dando, eles me ofereceriam outro capacete. Acontece que o capacete ficou lá 10 dias úteis com eles e voltou, e eu usei um dia e tal, ele persistiu o mesmo problema, o forro não foi trocado, mas eles não me alegaram, porque eles me alegaram que tinham trocado o EPS, ali o isopor, que fica entre o casco e o forro, que ele estaria com um pouco de folga em relação ao tamanho do casco. Mas, depois disso, até tive curiosidade, desmontei o capacete de fora a fora, porque já era pra ter vindo bem montado, já que veio pelo fabricante, e eu achei que de repente, na primeira vez que eu peguei por ser um capacete de loja, ele podia ter sido desmontado e montado errado. E eu fiquei com dúvida sincera, se não tá o mesmo, o mesmo isopor, não notei diferença. Os forros eu tenho certeza que são os que tem umas marcações de data de fabricação que eu lembro que tinham. O isopor, como ele é todo branco ali e tal, não tem como ter certeza, mas eu tenho a impressão que as marcas de cola ali, do, 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 cola industrial mesmo, do produto normal de ter. Mas eu tenho a impressão que elas estão exatamente no mesmo lugar e na mesma proporção, mas eu não posso atestar isso. Mas a impressão que deu é que eles ficaram com o meu capacete, fizeram eu ir pros correios postar e tal, não se deram trabalho de analisar direito, eu não sei nem se fizeram a substituição. Sei que o capacete voltou com o mesmo problema. Vai que o problema era no forro, eles mandaram com o mesmo forro. E é isso, fui mal atendido, não tinha bons relatos de amigos consumidores da marca, mas não pretendo voltar a comprar não. É o Eduardo, tá, que ele é de Viamão, Rio Grande do Sul, e eu acho importante a gente... Eu fico triste porque eu gosto da marca Axis, eu acho que a Axis tem uma importância muito grande aqui no nosso mercado, porque foi a primeira marca a trazer capacetes de gama média, que são esses capacetes mais bem acabados, com melhor acústica, com mais conforto, e o preço também... e eles vieram com preço muito competitivo na época. Foi a primeira empresa que trouxe os capacetes de gama média, né? A gente tinha o capacete bem baratinho, tínhamos o capacete assim, meio assim, e eles não, eles vieram com o capacete com uma forma pequena, infelizmente, mas com acabamento muito bom. Então eu fico surpreso, cara, Eduardo, com essa situação. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu vou... Putz, que chato, velho. Você já fez o saque, né? Deixa eu te falar uma coisa, cara, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez, faz lá mais uma vez, não desista, não. Eu sou patrocinado pela Mormai, tá? Mas não vou desfazer da Axis, eu já tive um contato com a Axis há um tempo atrás, e os caras são muito sérios, sabe? E é uma turma que se preocupa muito com o cliente. É sério, tá? Independente de eu ser patrocinado pela Mormai, pode ser que você tenha sido atendido por uma pessoa que, sei lá, algum equívoco. Eu vou pedir que você mande... Entra de novo em contato com o saque, Eduardo, não desista da marca não, cara. Tá? Entre em contato de novo com o saque dos caras. A marca é boa, eles têm produção aqui, fábrica aqui, entendeu? Então, minha sugestão, tá? Entre em contato de novo com o saque. E fala que você não está satisfeito, que aconteceu isso, você já mandou, demorou 10 dias úteis, e que você não está satisfeito e que você quer uma solução, porque senão realmente não tem como indicar a marca. E eu vou... Estou chamando a atenção aqui da Axis, pessoal da Axis, vocês são tão... Uma marca tão importante aqui no Brasil. Vocês que deram... Iniciaram todo esse processo de capacetes aí de gama média, né? De média gama. Vocês começaram com isso, com preço competitivo. Até hoje vocês têm capacetes muito bons. Então, poxa, vê essa situação do Eduardo aí de Viamão, Rio Grande do Sul. Você vê que ele está relatando tudo de forma muito tranquila, muito coerente. Então, dá uma atenção aí pra vocês não se prejudicarem em relação a um cliente. Porque perder um cliente, pode ter certeza que ele não vai indicar pra vocês, pra vários outros. E é uma pena. Mas, ó, Eduardo, eu acho que se você fizer uma outra... Abrir uma outra reclamação no saque, eu acho que você vai ser bem atendido agora. Cara, tenta aí, velho. Tenta aí, não desista não. Tá bom? E um beijo pra você. Obrigado pela felicitação de final de ano. E, cara, essas coisas acontecem às vezes quando você... Quando você pega uma... Às vezes a empresa... E aí, eu vou relativizar, tá? Repito, não sou patrocinado pela Axis. Poderia estar até falando mal, tá? Mas eu não vejo vantagem nenhuma em fazer isso. Porque é uma empresa séria. É uma empresa que é um player muito importante pro nosso mercado. E eu tenho certeza que os meus patrocinadores Mormai, eles pensam exatamente como eu penso. Eu conheço o pessoal. E eles pensam exatamente assim como eu tô falando. Infelizmente, a empresa, né? Alguns setores da empresa não têm controle total. Então, às vezes, você cai num saque, uma pessoa que acordou aí, dormiu de calça gêmeas. Eu sei que você, Eduardo, como cliente, ponta. Ponto final, lá, que é a ponta. Não tem nada a ver com isso. Eu sei disso, tá? Mas acontece. Eu tive uma situação com um patrocinador meu. E aí, a pessoa ficou bem chateada, né? É um... Vou dizer que é um querido amigo. Uma pessoa que já tá aqui no meu canal há muitos anos. E ele me relatou, assim, me mandou uma mensagem. Falei assim, poxa, aconteceu isso, velho? Pô, sem dica, marca, tá aí e aconteceu essa situação. E, pô, velho, eu fiquei decepcionado com o atendimento. Atendimento, assim, ó. Soda-se. Quer, quer, não quer, não quer. E aí, eu falei com o dono da empresa. Aí eu fui e falei com o dono. Peguei o áudio do cabra e mandei pro dono. Só que antes de fazer tudo, como eu já falei várias vezes, eu apuro. Eu quero entender quem atendeu, como foi o contexto, qual o contexto da situação. Porque, agora, a pessoa que me relatou é uma pessoa que eu conheço há anos. É uma pessoa séria. E é uma pessoa que não ia fazer isso pra prejudicar ninguém. Então, é bem diferente de eu pegar um inscrito que eu não conheço, uma pessoa que realmente eu não conheço e que tá fazendo a denúncia. Mas, não, essa pessoa eu conheço e eu sei que não iria fazer pra prejudicar ninguém. Quando é um inscrito que eu não sei quem é, eu apuro. Eu quero saber tudo. E, de fato, foi isso que aconteceu. O cara que atendeu, a pessoa que atendeu, dormiu de calça jeans, provavelmente tomou algum limão de manhã cedo. Tava virado com a vida, com os problemas dele. E atendeu mal esse potencial cliente. Mas, na hora, eu cheguei, pedi pra esse meu amigo fazer um relato do que aconteceu, contextualizado. Ele gravou tudo de novo com calma, tranquilidade, porque ele é assim, tranquilo. E aí, mandei pro dono da empresa. Tá aqui, ó. É isso que acontece, às vezes. Então, tem que chamar a atenção do time de vendas. O time de vendas tem que ficar atento pra isso aqui. Não interessa se o cara dormiu de calça jeans, se isso serve pra o saque, pra time de vendas, pro pós-venda, pro cara que tá lá na recepção. Então, isso foge, às vezes, do controle da empresa. Foge. Então, a gente também não pode chegar, ah, fui mal atendido, dane-se. Vamos tentar. Eduardo, você tá completo de razão. Porque você foi, entrou em contato com o saque, fez todo o procedimento. Você tá certo, cara. Mas, pelo que eu conheço da Axis... Tenta mais uma vez, velho. A empresa é séria. Eu tenho certeza que você caiu na mão de alguém que dormiu de calça jeans e tomou limão cedo. Entendeu? Pinga com limão. E aí, fez herda. Então, faz de novo, cara. Eu vou fazer um corte disso aqui, vou colocar, chamando a atenção da Axis. E pelo que eu conheço dos caras da Axis, eles vão te atender, tá? E, pessoal da Axis, vejam aí nos registros de vocês. Eduardo de Viamão, a cidade Viamão, do Rio Grande do Sul. Vocês vão achar. Se não achar, porque vocês realmente não têm um apuro pra ter o controle das pessoas que entraram com uma queixa, com a questão de garantia, né? E aí, vocês têm que rever os processos. Mas eu tô dizendo aqui. Eduardo de Viamão, Rio Grande do Sul. Que comprou um Draken com vocês. E, recentemente, teve esse problema lá, tá bom? Eduardo, faz mais uma vez lá no saque da Axis. A empresa é séria, cara. Você pode ter caído na mão de alguém infeliz. E aí, só pra fechar o assunto lá do meu patrocinador. Passei pro dono. O dono diretamente falou com esse meu amigo. Resolveu. Vendeu. Só que não é pro dono resolver isso, né? Não é pro dono chegar e parar a loucura que ele tá lá na correria pra atender uma pessoa. Sendo que ele tem uma empresa que ele paga pessoas pra fazer isso. Mas, às vezes, é bom você abrir o olho do dono pra dizer assim. Ó, Fih. Tem coisas erradas. Precisam ser ajustadas. E tá tudo certo. Foi tudo ajustado, tudo ajeitado. E salvamos um cliente. Mais um cliente. E essa pessoa, esse meu patrocinador, ele faz questão de um cliente. Ele faz questão. Esse cabra que é meu patrocinador. Aliás, todos, né? Mas, esse meu patrocinador, ele faz questão de um cliente. Ele não perde. Ele não perde um cliente. E eu tenho certeza que, quando isso cair no povo da Axis, ou quem manda lá, que é um cara que... O dono da Axis é um cara que não perde cliente. Então, quando ele souber disso, ele não vai perder o cliente. Você, entendeu, Eduardo? Vai lá, entra de novo no saque. Você não vai perder. Eu acho que a Axis merece isso aí. Você dá esse boto de confiança de novo. Mais uma vez. Um beijo. E obrigado, viu, Eduardo? Um beijo pra você. E outra coisa. O Caleb Padilha, ele tá falando aqui. Entra no Reclame Aqui, viu, Eduardo? Reclame Aqui, vai lá. Vai lá no Reclame Aqui. Relata no Reclame Aqui. Tá? Vai lá, relata também. Abre o saque de novo. E relata no Reclame Aqui. Porque eu tenho certeza que também o pessoal da Axis vai dar uma olhada lá no Reclame Aqui. E eles vão te atender bem, sim. Tá? Só que eu acho que dessa vez eles vão resolver esse problema. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.